Foi uma infância extremamente positiva, com tudo que tem de bom, com todas as oportunidades que se tem de brincar com os amigos, de brincar na rua, de ir para a escola sozinho, de ter essa autonomia que hoje é muito cara, hoje a gente não pode proporcionar aos filhos por todos os riscos de violência, de trânsito, que a gente vê ainda mais numa cidade maior como é Blumenau. Mas desde pequena, quando o pai me perguntava e as pessoas me perguntavam o que eu ia ser quando eu crescesse, eu acostumei a falar que ia ser juíza, mas eu acho que um pouco influenciada pelo pai, eu nem sabia que precisava fazer direito, falava que ia ser juíza brincando assim, depois que fui entender que para ser juíza, então eu faria um curso de direito e como seria a atividade do juiz. Então pediram que eu ficasse lá, entre aspas, encostada, porque minha irmã era mais velha, então eu entrei no primeiro ano encostada, não regularmente matriculada aos cinco anos, apenas pela dificuldade de me deslocar para ir para uma outra escola. E nessa situação, acabou que a escola, por um equívoco, me matriculou junto com a turma. Então eu acabei indo com seis anos para o segundo ano, o que deu muita confusão na época, porque aí a Secretaria de Estado não quis aceitar, porque estava abaixo do limite. Lembro que eu tive que fazer uma prova para poder ver se eu tinha aptidão de continuar, e sim, deu tudo certo e com o apoio dos meus pais eu segui adiante, então tendo começado muito cedo, então com cinco anos realmente eu cursei o primeiro ano e entrei na faculdade com quinze. As minhas amigas não estavam no mesmo estágio que eu, elas não estavam vivendo as mesmas circunstâncias que eu, tanto física quanto socialmente. A época de amadurecer fisicamente, a época de começar a namorar, de sair de casa, então o que acontecia para as minhas amigas não acontecia comigo. E isso fez com que realmente eu tivesse que perceber que eu era muito jovem, mas lidei naturalmente com isso. O emprego na Souza Cruz, que era um emprego temporário, era passar a limpo, manuscrito, de modo manuscrito, a ficha dos trabalhadores rurais. Então pelo estado todo, os trabalhadores preenchiam um formulário de cadastro, com a letrinha deles, e nós, um balcão de pessoas que passavam a limpo a mão, era isso o meu trabalho. Eu me lembro que nós sentávamos assim com todos os presos, numa ala, aquela que tinha espaço para tomar em sol, todos sentavam no chão, e nós ali com eles conversávamos abertamente, num círculo, todos sentados no chão. O que está acontecendo, quais eram as necessidades deles, o que mais nos preocupava. Isso hoje é bem difícil, até porque o rigor da segurança se tornou bem mais acentuado com a atuação das facções e tudo mais. A mãezinha, como mãezinha que foi, me ensinou muito, porque ela é uma pessoa muito simples, inclusive não tinha estudos, era analfabeta, mas nessa simplicidade dela, ela me apoiou demais nos estudos. E muito, praticamente tudo que eu conseguia, eu devo ao apoio que eu tive da minha família e dela. Que em muitos momentos, inclusive naqueles de dificuldade da família, eu me lembro dela com o próprio salariozinho dela, comprar a folha que eu ia fazer a prova, comprar os livros da escola pra mim. Então o apoio que eu tive de alguém que sempre dizia, vai minha filha, que vai dar certo, isso me ajudou demais. E hoje em contato com a doença do Alzheimer, contato com outras pessoas idosas que dividem a casa lá, Santa Ana, esse contato me rende um aprendizado que eu nunca tinha imaginado. Eu procuro, acima de tudo, viver bem o momento presente. Então o meu ano, o meu momento, o que eu estou fazendo agora, é muito importante. Eu gosto muito daquela frase do John Lennon que diz que a vida é exatamente aquilo que acontece enquanto você faz planos pro futuro. Eu não posso viver apenas dos planos pro futuro, porque eu não sei onde está o futuro, eu não sei nem se o futuro vai acontecer. O futuro ontem era hoje, então hoje eu estou vivendo esse meu momento presente.